Olha, um homem morreu baleado por policiais militares após uma perseguição que aconteceu na cidade de Atibaia. Segundo a equipe, esse homem teria participado de um roubo à residência, ou seja, já era procurado e estava com um carro furtado quando foi encontrado pela equipe. Quem traz mais detalhes sobre essa ocorrência é o Guilherme Selegato, que está por aqui. Gui, boa tarde a você. Oi, Júlia. Uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, foi uma perseguição intensa pela cidade de Atibaia, que terminou na rua dos Lírios, Jardim dos Pinheiros. A gente tem as imagens de monitoramento que mostram um momento que essa perseguição terminou e a polícia conseguiu cercar o suspeito, que tentaria fugir novamente ao fazer uma manobra nesta rua sem saída. E aí teve início todo esse tiroteio. Este suspeito teria apontado a arma para os policiais militares que revidaram. E aí teve toda essa troca de tiros, Júlia. Essa perseguição começou depois que a guarda municipal de Atibaia informou a PM que este veículo prata, que teria sido utilizado em um roubo a uma residência na cidade de Araras, tinha dado entrada em Atibaia. As equipes da polícia militar, então, começaram a procurar este veículo, localizaram, deram sinal de parada, diversos sinais que não foram respeitados e este homem de 24 anos começou a fugir em alta velocidade. E o resultado, infelizmente, foi este. A gente vê aí que teve essa troca de tiros, mas ele chegou a ser baleado, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou a levar este homem para a Santa Casa de Atibaia, mas ele não resistiu, Júlia. A suspeita de que ele estaria envolvido, então, neste roubo a residência em Araras. A polícia também informa que ele não teria retornado da última saídinha de junho e estava, então, envolvido em mais este roubo. A vítima, um homem de 59 anos, reconheceu os pertences, relógios, perfumes, bijuterias e todos estes itens. Um probleminha com o sinal do Guilherme. Já já a gente volta a conversar com o Guilherme, mas fato é que este homem agora segue a disposição da justiça. Ele que já era procurado por um roubo à residência, não havia retornado para a penitenciária após a saídinha de junho. A perseguição começou na cidade de Araras, terminou na cidade de Atibaia, com a morte deste homem de 24 anos, que já era procurado pela justiça e foi encontrado com o carro furtado. Então, vamos lá, vamos lá.